Mas talvez esse problema que existe na cabeça de algumas pessoas relacionado ao tema sexualidade é derivado grandemente do fato de que na nossa cultura a sexualidade foi colocada num lugar de obscuridade, um lugar onde a sexualidade não é vista como algo bonito, como algo nobre, como algo divino. E deixa eu dizer para você, a minha aposta é que um dos grandes responsáveis disso foi o filósofo Platão no século IV a.C., quando ele com a sua filosofia gerou uma dicotomia na mente humana acerca do que é espiritual e do que é material. E também acerca do que é corpo e do que é alma. Muitos cristãos leem as escrituras com os óculos de Platão achando que estão lendo de fato o que a Bíblia nunca disse. Essa dicotomia entre corpo e alma, entre coisas materiais e coisas espirituais, não é bíblico, é platônico, no seu sentido de filosofia. E Platão defendia que as coisas boas, as coisas perfeitas, as coisas divinas, eram aquelas que pertenciam ao mundo, dos ideais ou das ideias. E tudo aquilo que é material foi criado por deuses supérfluos, logo era secundário, não pertencia ao que existe de mais nobre em todo o universo. Durante a Idade Média, num determinado momento, o catolicismo adota o paradigma da filosofia de Platão e passa a conceber a vida dessa forma. Tanto isso vai gerar algumas doutrinas que vão levar pessoas, por exemplo, ao autoflagelo, porque o corpo é visto como uma prisão do que é bom, a alma. E Deus não tem interesse nenhum no corpo, Deus só tem interesse na alma. Então o sujeito começa um processo de autoflagelo, de penitência, para fazer reduzir a força do corpo e fazer prevalecer a alma que é boa. Isso é bíblico? Não, isso é platônico. Outra coisa derivada disso, aqueles que querem se dedicar a Deus, de maneira santa, de maneira constante, precisavam fazer o voto da castidade. Porque aquele que vive uma vida sexual ativa, não pode compartilhar da santidade de Deus. Logo, o sexo passa a ser visto como uma coisa ruim. E, em muitas frentes, o próprio pecado original é interpretado como um ato sexual. Isso influenciou não somente a igreja, influenciou a mentalidade de homens e mulheres na nossa cultura contemporânea. Deixa eu dar um exemplo dessa dicotomia. Do lado de fora da igreja, a música Amor e Sexo, de Rita Lee. Olha o que a Rita Lee diz. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é poça nova, sexo é carnaval. Logo, essa dicotomia, não é exclusividade da igreja. Dentro da nossa própria cultura, ícones da cultura contemporânea, fazem essa divisão, atribuindo a sexualidade algo ruim, algo perverso, algo maléfico. E é assim que Deus viu a sexualidade? Não, de forma alguma. Deus é muito mais a favor do sexo, do que a nossa cultura. E eu vou tentar provar isso para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL